De joelho, Senhor, e com todo o meu coração, te imploro que proteja os meus filhos. Os abençoe em suas jornadas, em seus estudos, em seu trabalho, onde quer que vão ou estejam, os acompanhe. Guarda-os com segurança debaixo das tuas asas, Senhor. Peço, Deus, que retenha as mãos e impeça as intenções de todos aqueles que queiram prejudicá-los. Não permitem em suas vidas a rebeldia, as drogas, qualquer tipo de vício que lhes traga amargura ou os prejudique. Os abaste das más companhias, Senhor. Lhes dê sabedoria em suas decisões e escolhas. Que as palavras que saiam da boca de meus filhos não sejam para agredir, julgar ou machucar, mas que sejam para motivar, encorajar.